Meu coração, ó Deus, guarda o meu coração Te faz ter minha vontade de viver pra mim mesmo Mas pareça Guarda o meu coração, ó Deus Guarda o meu coração Te faz ter minha vontade de viver pra mim mesmo Como insolváveis são Teus caminhos Inescutáveis são Teus Minha vontade já descei O meu reino já ganhei Minha vontade já descei O meu reino já ganhei Os Teus sonhos são maiores do que o Teu O Teu caminho vem mais alto do que o Teu Toma minha vida Toma minha vida Toma minha vida Toma minha vida O meu reino já descei O Teu caminho vem mais alto do que o Teu Toma minha vida Tudo é Teu Toma minha vida O meu reino já descei Toma minha vida Tudo é Teu Guarda o meu coração Ó Deus Guarda o meu coração Desfazer Desfazer Fazer minha vontade Sim Viver pra mim mesmo Guarda o meu coração Coração, ó Deus, guarda o meu coração Desfaxei minha vontade de Deus Se a verdade de viver pra viver Vou jogar eles aos meus caminhos Desfaxei meu juízo Minha vontade já deixei Meu reino já ganhei Minha vontade já deixei Meu reino já ganhei Meu reino já ganhei Sou o que eu sou O meu reino já ganhei Minha vontade já ganhei Sou o que eu sei Toma minha vida Toma seu Meu reino já ganhei Sou o meu reino já ganhei Meu reino já ganhei Meu reino já ganhei Meu reino já ganhei Minha vontade já ganhei Meu reino já ganhei Meu reino já ganhei Toda minha vida, toda minha vida, toda é ter Glória, Senhor! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Glória!